Eu sou vocês a cantar isto, mas depois por o meu fechamento de imenso e aos músicos, por favor, agora é assim. Estamos aqui esta lente, passamos todos os cantalhos e mais bons, com o guio, com o doce. O outro povo, por aí, vai ser de saúde, por aí, a melhor. O outro povo, por aí, vai ser de saúde, por aí, vai ser de saúde. Não são pães, não são pães. Música 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 Para que o peito brilhante não Nosso lado com a atenção Para que o peito brilhante não E a música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E se tu dares no ar de reação Ares o mangueiro do meu coração E se tu dares no ar de reação 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 Obrigado.